Estou caminhando Quero saber Da verdade que rondam mundos Da verdade que suja tudo Do tudo que na minha veia É transparente tudo É a verdade Sinceramente, sinceridade Estou caminhando bem, a verdade não dói A verdade só dura a ferida Amor, de cada ser A ferida tem curada A verdade cada ser Vem, vem aqui Me conta o que aconteceu Contigo naquela noite Quando você saiu desesperada E falou Estou louca, estou louca E vou caminhar por aí E vou, você me fez o chance de te seguir Você caminhou tão depressa igual a três Você, você, eu também vou sair Sair dos meus pensamentos E vou, você, eu também vou sair